Gente, bom dia! Vou falar uma coisa pra vocês, a gente fica muito estranho de máscara e de óculos escuros. Ai, eu não ia gravar hoje, mas eu resolvi rapidamente gravar meu dia hoje de beleza, né? Porque tô indo pro salão agora, acabei de ligar pra lá agora. E tem horário pra mim agora cedo, ai graças a Deus. Aí tô indo pra lá, vou tirar aqui rapidinho que eu tô aqui na rua sozinha. Aí acabei de ligar pra lá pro salão agora, minha amiga falou, amiga vem que tem horário agora. Tô partindo pra lá, gente. Preciso fazer a sobrancelha, fazer essa unha, pintar esse cabelo. Tinha de me cuidar, porque só fazendo as coisas dentro de casa, né? Cada mudança, não tive tempo pra nada. Eu estou me sentindo horrível. Então vamos lá, vamos gravar o dia com vocês, tá bom? Gravar o que vai ser feito hoje, tá bom? Eu vou passar sinceramente em assumir esses brancos, porque eu não aguento mais. Passa isso, passa aquilo e olha como é que cresce rápido. Cresce muito rápido. Passa o milagro branco, logo. Porque é de 15 em 15 dias fazendo alguma coisa no cabelo pra escurecer. O cabelo branco, meu branco, cresce muito rápido, gente. Muito rápido, muito rápido. Eu já tô chegando aqui no salão já. Ai, graças a Deus, vou conseguir fazer minha unha, porque já não tava aguentando mais. Mas foi praticamente duas semanas sem ter tempo pra nada. Mudança, juntando as coisas em casa lá. Pra depois trazer pra outra. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que o dia tá lindo. O céu tá lindo. Olha isso. O céu tá lindo. Gente, eu já lavei o cabelo. Ai, agora eu vim fazer uma reconstrução, uma hidratação, tudo misturado. Eu tô usando essa plástica aqui, ó. É reconstrutora anti-age da Novex. Ela promete rejuvenescer o cabelo. E o meu cabelo tá muito ressecado. Então, conforme o meu cabelo tá muito ressecado, aproveitei e fiz logo. Juntei a reconstrução com uma nutrição. Ai, eu usei aqui a glicelina, que era um restinho também que tinha. Esse sachê aqui de óleo de rins, né? Extra virgem. E o restinho de óleo de coco que eu tinha. Fiz toda essa misturinha e terminei de passar no cabelo. Pra poder dar uma melhorada, porque meu cabelo tá muito ressecado. Então, assim, eu me despeço depois de ter feito aquela hidratação, humectação, nutrição, tudo misturado. Pintei meus cabelinhos, que tá assim, dessa forma. Depois de ter feito unha, sobrancelha, gente, né? E a unha já tá até descascando de tanto finalizar esse cabelo. Então, é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!